Jornal da Manhã 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 E aí, Rio do Marlé E aí, Rio do Marlé Eu tô largado, eu tô solteiro E o vosso tá cheio de dinheiro, menino E aí, você vai pisando quente Eu tô largado, eu tô solteiro E o vosso cheio de dinheiro Eu tô saindo, eu tô bebendo Todas as tardes, quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o vosso cheio de dinheiro Já chamei a numerada Hoje é festa na piscina Muita cerveja gelada E as meninas tá no clima Todo mundo tá dançando Ao som do meu paredão Já chegou vinte e semana Agora só bate sal Eu tô saindo, eu tô bebendo Todas as tardes, quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o vosso cheio de dinheiro Eu tô saindo, eu tô bebendo Todas as tardes, quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o vosso tá cheio de dinheiro Ei! Isso é piscina do quente Vambora! BOLA! 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 Isso aqui é lançamento novinho, eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Isso aqui é lançamento novinho, eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum É seu corpo todo Pra mim, swing é louco Assim, é seu corpo todo Vou fazer parte do show com você Isso aqui é lançamento novinho, eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Isso aqui é lançamento novinho, eu fiz pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Mexe o corpo todo Pra mim, swing é louco Assim, mexe o corpo todo Pra mim, swing é louco Vou fazer parte do show com você Chu 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 chu, tu vai chalcando Tu vai saltando Tu vai saltando Eu vou Tu vai saltando Tu vai saltando Tu vai saltando Joga Fechado Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Quando o sol entocou, ela revolu, ela subiu, ela subiu, ela subiu, revolu, revolu E ela revolu, quando o sol entocou, ela revolu, quando o sol entocou, ela subiu, revolu E aí, rio do malé Oh mina, deixa encostar minha mão na sua Oh mina, eu te levo pra dançar, aqui ou na lua Dessa vez minha intenção, antes de me beijar Só te falo, corre em mim, e você vai brilhar E aí, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, se transfere o seu amor, que eu transpiro minha vida Menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, se transfere o seu amor, que eu transpiro minha vida Menina, você por baixo é por cima Ai, 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 ai Você por baixo é por cima Ai, ai, ai Você por baixo é por cima Ai, ai, ai Você por baixo é por cima Ai, ai, ai Isso é a pizza do cat É bom demais amanhã, o bebê Tá bom demais amanhã, senhor Ei Ô mina, eu te levo pra dançar, aqui ou na lua Quer saber minha intenção, antes de me beijar Só te falo, corre em mim, e você vai brilhar E aí Eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, se transfere o seu amor, que eu transpiro minha vida Menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, se transfere o seu amor, que eu transpiro minha vida Menina, você por baixo é por cima Ai, ai, ai Você por baixo é por cima Ai, ai Você por baixo é por cima Ai, ai Você por baixo é por cima Ai, ai Ai, ai, ai Vambora Isso é a pizza do gente Vem da batalha, é bom demais, hein Vambora Quem me jogou pra conversa, a macumba não me pegou Quem me jogou pra conversa, a macumba não me pegou Mas eu tenho fé em Deus, a macumba não me pegou Mas eu tenho fé em Deus, a macumba não me pegou E aí, vem! E aí, vem! Isso é pisar o quê? Olha! Quem chegou, quem chegou? Um, um, um! Bom, não manhamos demais! Vem perto do novo, hein? Isso é pisar o quê? Isso é pisar o quê? Isso é pisar o quê? Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Sarabá, 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 o quê? Pim! Olha! Ei! Vamos por amanhã Vem, sete zero gente Vem que é em Rio de Janeiro Vem que é em Rio de Janeiro Vem que é em Rio de Janeiro Ela parece bem rebola onde vai Ela parece bem rebola onde vai Viña safada Viña cheirosa Viña fegosa Mas do jeito que eu gosto E nessa fada Minha cheirosa Minha negosa Ela padece me rebolando e vai 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 Ela padece me rebolando Sucesso! Música Música E que aí Rio do Magué? Música Música Chegou o fim de semana, vou cair na curtição, e as novinhas tá loucas, são do meu paredão. Chegou o fim de semana, vou cair na curtição, e as novinhas tá loucas, são do meu paredão. Música 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 Me diz o que é que eu faço pra esquecer Naquela nega, naquela nega, naquela nega Sucesso! E aí, Rio do Maclé! Pega, pega, garraga, já começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, meu carro já começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou E o forro tá roçando, todo mundo tá dançando O forro tá animado, e a poeira leva O forro tá roçando, todo mundo tá dançando O forro tá animado, e a poeira leva E pega, pega, garraga, pesa, 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 começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, o forro já começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pesa, pesa, começou Pega, pega, garrada Homem, moleque, tudo se pegou Pega, pega, garrada Homem, moleque, tudo se pegou Pega, pega, garrada Homem, moleque, tudo se pegou Pega, pega, garrada Eu vou fazer de tudo, pra não te perder Você sabe que eu amo, e só você Eu vou fazer de tudo, pra não te perder Você sabe que eu amo, e só você Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais, ou mais Não vou tirar você da minha vida Você minha amigosa preferida, é Não vou tirar você da minha vida Você minha amigosa preferida, é Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais ou mais Esse é o Piseiro Quétimo Boa senhora! Esse é o meu Piseiro Quétimo É perdão, meu Rony! DJ Rio do Marué Rio do Marué Eu fui pro bar e muito doido Afém de me envolver Com essa menina bem bonita Tem gosto de bem remexer Eu fui pro bar e muito louco Afém de me envolver Com essa menina bem bonita Tem gosto de bem remexer E bem ver, e bem ver A menina remexer E bem ver, e bem ver A menina remexer E bem ver E bem ver A menina remexer E bem ver, e bem ver A menina remexer Esse é o Piseiro Quétimo Boa mãe! É bom demais, hein! Boa! Boa senhora! Boa senhora! Eu fui pro bar e muito louco Afém de me envolver Com essa menina bem bonita Tem gosto de bem remexer Eu fui pro bar e muito doido Afém de me envolver Com essa menina bem bonita Tem gosto de bem remexer E bem ver, e bem ver, e bem ver E bem ver, e bem ver Isso é o Piseiro Quétimo! Você quer fazer um soca? Soca! Soca! Você quer fazer um trepa? Soca! 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 Você quer fazer um trepa? Trepa! Trepa! Relaxa, vira de costa Pra fazer um soca Relaxa, vira de frente Vai no trepa com a gente Relaxa, vira de costa Pra fazer um soca Relaxa e vira de frente Vai no trepa com a gente Vai no soca, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem do sábio Lambazouque Balançando a perereca Vai no soca, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa E bansar o Lambazouque Oi, seu bem! E esse absurdo quente Você quer fazer um soca Soca, soca Você quer fazer um trepa Trepa, trepa Você quer fazer um soca Soca, soca Você quer fazer um trepa Trepa, trepa Relaxa, vira de costa Pra fazer um soca Relaxa, vira de frente Vai no trepa com a gente Relaxa, vira de costa Pra fazer um soca Relaxa e vira de frente Vai no trepa com a gente Vai no soca, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançar meu Lambazouque Balançando a perereca Vai no soca, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançar meu Lambazouque Balançando a perereca E bingos! Isso é horrível! Isso é o riso do quente Isso é o riso do quente É perto do nosso manhã Boa demais, hein? Boa! DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Mara que é malandrá Ela bota a xeréca no chão Mara que é malandrá Ela bota a xeréca no chão Relaxa e escangara Na frente do faredão Relaxa e escangara Na frente do faredão Mara que é malandrá Ela bota a xeréca no chão Mara que é malandrá Ela bota a xeréca no chão Relaxa e escangara Na frente do faredão Relaxa e escangara Na frente do faredão Sobe e desce Tô mandando Desce e sobe Vai brincando Sobe e desce Tô mandando Ela bota a xeréca no chão Sobe e desce Tô mandando Desce e sobe Vai brincando Sobe e desce Tô mandando Ela bota a xeréca no chão E bota a xeréca no chão E bota a xeréca no chão E bota a xeréca no chão Na frente do paredão E bota a xerega no chão E bota a xerega no chão E bota a xerega no chão Na frente do paredão Esse é meu piseiro quietinho É o filme se mexeu no manhã, é bom demais, hein? Ei! Repetando, hein? Olha a mara que é malambra Ela bota a xerega no chão Mara que é malambra Ela bota a xerega no chão Relaxa e escangara na frente do paredão Relaxa e escangara na frente do paredão Mara que é malambra Ela bota a xerega no chão Mara que é malambra Ela bota a xerega no chão Relaxa e escangara na frente do paredão Relaxa e escangara na frente do paredão Sobe e desce, tô mandando Desce e sobe, vai clirando Sobe e desce, tô mandando Ela bota a xerega no chão Sobe e desce, tô mandando Desce e sobe, vai clicando, sobe e desce, tô mandando Bota a xereca no jão, e bota a xereca no jão E bota a xereca no jão, e bota a xereca no jão Na frente do paredão E bota a xereca no jão, e bota a xereca no jão E bota a xereca no jão, na frente do paredão Ei, amanhã é bom demais, hein? Isso é piseiro quente! DJ Viu do Magoé Viu do Magoé Galera, invocada, envolvida no piseiro Chamando o mui só pra ver o desmantelo Eita, negócio bom, vou lhe dançar Bora, galera, bota pra quebra Galera, invocada, envolvida no piseiro Chamando o mui só pra ver o desmantelo Eita, negócio bom, vou lhe dançar Bora, galera, bota pra quebra Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Você vem Isso é piseiro quente! Isso é piseiro quente! Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vamos assim, vem! Galera, invocada, envolvida no piseiro Chama no mui só pra ver o desmantelo Eita, negócio bom, vou lhe dançar Bora, galera, bota pra quebra Galera, invocada, envolvida no piseiro Chama no mui só pra ver o desmantelo Eita, negócio bom, vou lhe dançar Bora, galera, bota pra quebrar Vem dançar E que é o fio do Marroé? Fio do Marroé! Fio do Marroé! Que fazeu a cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E tá só a gente juntar, nossa cama de solteiro, que fazeu a cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Nossa senhora! Esse é meu princípio do quietinho! É bom demais, hein? Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou lhe dizer, que tá eu e você morando juntos, eu sei que o dinheiro é pouco, e o mais, o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mudar, mas um dia a gente chegará, papai do céu vai abençoar, o nosso amor. E que fazeu a cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E tá só a gente juntar, nossa cama de solteiro, que fazeu a cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E tá só a gente juntar, nossa cama de solteiro, que fazeu a cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E tá só a gente juntar, nossa cama de casal, que tumis de coxinha, só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois.